Os policiais da viatura tática da Companhia Independente do Promorá em trabalho de rondas da região da Vila São José, região do Grande Promorá, na zona sul de Teresina, acabaram fazendo uma abordagem. Dois homens estavam com esta arma de fogo, aqui a gente pode observar que tem um, dois, três, quatro, cinco já estojos aqui e uma munição ainda que não foi deflagrada. Os policiais fizeram a abordagem e encontravam com os dois aqui essa arma de fogo e logo, logo em seguida o rádio anunciou através do copom que uma pessoa teria sido alvejada. É, correto. Nós nos encontramos ali na Vila Bom Jardim fazendo rondas e em seguida nós abordamos dois elementos que vinham na moto sem capacete. Ao abordar, encontramos com ele um revólver calibre 38 com seis munições, sendo cinco munições defragadas e uma intacta. Aí em seguida, ao investigar eles, olhei o revólver que tinha feito o disparo há pouco tempo, aí em seguida o copom passou dizendo que tinha uma pessoa que tinha sido alvejada. Quando a gente chegou lá, tinham acabado de levar aqui para o Promorá e ao chegar no Promorá nós constatamos que ele foi a óbito, o elemento. Então, no caso, o comandante quer dizer então que a vítima teria sido alvejada e aí foi socorrida para o hospital da região Promorá e logo, no caso, ao chegar no hospital a pessoa viu a óbito. É isso aí, viu a óbito e visualmente ninguém tem ainda, a perícia não chegou, mas o médico estava olhando e nós constatamos pelo menos visualmente quatro perfurações dele na cabeça, no tórax e na virilha, mais ou menos. Foi algum martimedo, não. Mas a polícia encontrou a arma de vocês com vestígios que há pouco tempo ela teria disparado. Não, mas foi previsto aí, porque não foi melhor, não. Mas vocês sabem do crime de homicídio que aconteceu na mesma região no qual, onde vocês foram abordados? Mas nós sabemos já depois, já depois que nós fomos perto. Vocês conhecem a pessoa que foi morta? Nós estávamos no bar, nós. E essa arma aí, qual o motivo que a gente está portando ela? Nós estávamos armados mesmo, mas nós estávamos no bar. E como que você explica a arma estar com vestígios que foi disparada há pouco tempo? Não, eu não sei. Como foi que vocês conseguiram essa arma? Hã? Como que vocês conseguiram essa arma? Nós comprou a moeda mesmo. Comprou aonde a arma? Há muito tempo já. Pagou quanto por ela? Não, eu não sei. A arma estava com você ou estava com o menor aqui? A arma estava com você. Você então é menor de idade. Sou. Qual é a sua idade menor? Então, 17 anos. 17 anos. Então, vocês se defendem dizendo que não foram vocês que tiraram a vida dessa pessoa? Não, foi lá não. Mas vocês sabem que houve um crime de homicídio na área onde vocês foram abordados e que a arma de vocês tem vestígios onde no qual aponta que pelo menos há pouco tempo ela foi usada? Não, não foi usada não, porque ela já estava com todo por já, com cheio de bala defragada já, desde faz dias já. E quem fez o disparo? Não, ninguém fez o disparo não. Quem usou a arma? Não, ninguém usou a arma não, senhor. Em qual situação essa arma foi usada? Não, foi usada não. De cinco munições, cinco, é, de seis munições, cinco estavam usadas. Só uma intacta. Pois é, pois não foi nós não. Em qual situação vocês usaram essa arma? Não, nós não usamos a arma não. A arma já estava defragada com as balas defragadas já. E por que andar com a arma, com as munições defragadas? É porque o tambor não abre não, o tambor. O tambor da arma não abre não. Aí estava com as balas já defragadas já desde faz tempo. E por que a arma está aberta agora? Rapaz, é porque não sei não. Comandante, aqui no caso eles dizem que não foram eles, onde não pode tirar a vida dessa pessoa, mas a arma, como a polícia fez a verificação durante a abordagem, a arma aponta que foi usada há pouco tempo. E no local onde eles foram abordados, houve um crime de homicídio. Positivo, ele está negando direto. Mas já tem testemunho que foi eles. Comandante, a polícia tem informações de quem é essa pessoa, de quem era essa pessoa, onde no qual foi morta? Ainda não. Ainda vamos averiguar, só tem mais detalhes sobre essa pessoa que faleceu. Quantos anos o filho da senhora tinha? 21 anos. 21 anos de idade. A senhora tem ideia por qual motivo tiraram a vida do seu filho? Não, que meu filho não fazia mal a ninguém, meu filho. A senhora tem informações de como foi que aconteceu, senhora? Ele vinha daqui tanto, quando ele vinha descendo, atiraram nele. O filho da senhora era estudante ou trabalhava? Trabalhava, de ajudante empreendeiro. Mas a senhora não tem noção se ele foi morto por engano, ou se ele tinha algum desafeto, alguma pessoa que ele tirou a vida dele? Não, é porque eles ultimamente estão aterrorizando lá. Ninguém pode sentar na porta de casa, nem as crianças não podem brincar. Eles querem pegar qualquer um. A senhora sabe quem tirou a vida ou as pessoas que tiraram a vida do seu filho? Ah, se me disseram que foi um tal de Miss. Mas essa pessoa já é conhecida naquela região? É. E a senhora, no caso, como mãe da vítima, pede justiça? Eu peço justiça. Eu quero justiça, porque não pode ficar assim. Ele está tirando a vida dos inocentes, não. Eu quero justiça. 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 Obrigado.